Tá piscando, tá gravando o cu do Rodrigo e do Felipe Rodrigo É noob, noob sempre faz isso Só uma pergunta O Bide vai ficar com a Bruto mesmo, é? Pode... Pode quicar o obscuro da PTI fazendo um favor? Boa! Ah, cara, é pra onde que eu tô indo? Opa, primeiro frag Morreu Salvei o GM da nossa guild Cara, é você, Felipe? Ah, ou não? Opa, calma aí, corre Tá, pode deixar Ah, o Carlos chegou matando tudo Ladrão de KS do cacete Ô, Carlos, você não me avisou O Carlos não me avisou que saiu do spot, cara Meu ORF tava com aquele esquema de voltar pro spot Ficou morrendo Não me avisou muito E aí Perce Laura, vai ficar atenção E aí Tá, pode deixar Pessoal, cuidado Vindo por baixo o Ampoeiro e o UBM Cara, esse SM do caralho não tem damage, cara Não mata esse filho da puta Que merda, cara O Ampoeiro e o UBM tá chegando ali, velho Caralho, velho Eles vão entrar pela entrada principal Tão fazendo rush, pessoal Eles tão esperando o rush chegar Caralho, mano O SM não dá damage nessa porra A principal, velho A entrada principal Ei, ei Buff de elfa Porra, velho Que lag do caralho, velho O jugo será um par de caralho Caralho, velho O healistaowi O aqueles que vão se retirar Mas, o esteos meus filhos O cão está chegando aqui Para que o pipa O cão tá eco Bom, eu quero ouvir Isso há uma mina O cão tá eco A luca Então, vamos lá. Sim, senhor. Cara, o que eu quero deixar o Carlos ali... Eu vou deixar o Carlos ali... O que é isso? O que é isso? Posso ir, Felipe? Não estou achando porra nenhuma. Você está encolpetendo a primeira aqui na entrada do portal? Você está encolpetendo a primeira aqui na entrada do portal? Não, não estou achando porra nenhuma. E aí, você vai acolher? 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 Ah, mano, boiei pra caralho, morri, tem um BM e duas sumonas, eu morri, cara, que ó, tá feio hoje a coisa. Ah, muito duro, muito... Muito top. Eu tô chegando também. Muito bom. Tem dois SM, tem dois SM. Cuidado aí, caralho. Eu vi ali, cara, eu vi ali. Pô, mas matei bem, cara, matei o DL deles lá e matei um SM. Pô, já acabou meu buff de elfa, que rápido. Pô, já acabou meu buff de elfa. É que assim, ó, o suporte tem que ter status mais alto pra poder melhorar o buff dele. PT, Felipe, Felipe, noob. Rápido pra caralho, Felipe. Top demais. Tô dando mapa já. Tô no mapa, tô no mapa da suíte, do lado do Bizedete, nosso Maim. Beleza, tá de show de bola. Ele tem cara de viado, esse cara. Opa! Mas continua viado. Pra mim, foda-se, é viado. Joga com o char viado. Ah, desculpa, você também joga char viado. Traveco! Sumona era char traveco. Esse castelhano teu é engraçado demais. É castelhano paraguaio. Ele morava lá falando... Carai, cadê a bolinha da gente? Vamos na bolinha da gente. Fora barro. Cuidado, decanta. Tá, eu tô aqui, não tô. Beleza, tô vendo. O SN morreu. Meu Deus do céu, cara. Pessoal, tá um rush nervoso deles no meio lá, tá? O SM morreu no Reflecte pra outra SM. Pensa nesse SM morrendo no Reflecte pra outra SM, velho. Bota fé nisso. Vai tomar no cu, cara. Não mata DL, não mata GL. Filha das putas. Cara, tá muito bom a nossa parte, cara. Muito, muito boa. Puta que pariu. É melhor, cara. Fica sem buff DL. Falar não mata, cara. Faz falta. Parte, 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 parte. Muito rápido, Felipe. Show de bola. Ah, já foi, já. Eu tô levando... Deixa eu só ver se o mapa ainda não é nossa. Opa. Nossa, estaria, estaria morto agora. Tá bom. Tá bom. Chegaram pessoal pelo meio Ah não, não, não É pessoal nosso O carro vermelho de longe Ah não, não, não Não, não, não Vai lá Pessoal, tá vindo agora Tá vindo o rush deles agora De novo Pessoal, estão vindo pelo Eles vão vir para aquele Suitezinho de baixo Tem acho que dois SM e dois Summoner Isso, mas acho que eles vão dar a volta Pelo outro lado Muito bem, muito bem, muito rápido Muito bom, velho Tá louco, mano Caralho, velho Deu a minha Nossa, que barulho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá de boa Tá de boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Caralho Caralho Muito, muito, muito rápido Muito rápido, velho Muito top Perfeito Tchau Caralho 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 Só chega atrasado nessa porra Tchau Falando Chega atrasado nessa porra toda hora Tem um SM Tem um SM, tem um SM ainda Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, cara Ó, velho Pelo amor de Deus Tô sem Tá de boa por enquanto Tô sem buff de AE, mano Tô sem buff de AE Tchau É, agora que a gente tem que cuidar mais, galerinha Tchau 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 Mano, essa isleira não morre não, velho É O obscuro não mata, mano O GM deles Tô batendo um monte, velho Eu matei geral aqui Só tem o DL Vem, galera 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 Só tá o DL aqui Morri, morri, morri Morri, morri Pessoal, tenho Pra tomar no cu Quem tá falando aí Ah, não, velho Caralho Tá falando que todo mundo Na porra de Okmar Galera Tem um SM Uma GL E um DL Cara, tem um maluco falando As paradas aleatórias aí, velho Perdemos dois mapas, velho Ê, Ê, Ê Dá bufo de Ê pra mim, velho Eu só quero bufo de Ê, velho Eu tô indo, eu tô indo Cara, é o momento perfeito Pra fazer o host Pra fazer o host Nos dois mapas De boa De boa Tranquilo Doutor Estranho Você tá sem o prêmio, velho Isso Puta Leandro Se quiser Ó, o Leandro ajudou Eu a limpar aqui, cara Se quiser ir lá, Leandro Leandro Pede, Zezile Pega a switch, Pet Ô, Carlos Pega a switch Ah, peraí, pessoal Eles estão aqui ainda Carlos Morri, morri Sum Na tua frente, Sum Morreu 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 Tô falando Caralho, velho Eu avisei, cara Pessoal Tá lá um BM e um DL, velho No switch lá, velho Caralho, velho Cadê o buff, mano? Ah, deixa pra lá Eu tô indo Eu tô indo, cara Mas tô longe pra caralho Tô quase chegando Caralho, tem um caralho Pessoal Pessoal, tô segurando Um rush deles Vindo aqui embaixo Tô segura Boa, 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 boa Ufa Mano, eu consegui pegar um rush Não, 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 não Ah, mano Agora tô conseguindo matar os caras Tá foda É, exatamente Nossa, mano Muito lag Ó, mas eu peguei um rush deles Achando que Nós tava pegando um mapa de Alkmar Não adiantou nada Era o outro Era o Byte que nós tava pegando Não dá nada Importante é ganhar, pessoal Não dá nada